E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, vampiros e demônios que se preparem, porque a Buffy está voltando. Saiba mais detalhes depois da vinheta, assista o vídeo até o final e se inscreve no canal. Monstros e demônios, tremei, porque a Buffy está voltando. Pois é, pra quem curtiu a Buffy e a caça a vampiros, esta notícia vai fazer pirar. A nova série vai voltar do ponto onde a antiga terminou, e já no ano que vem. É isso mesmo, agenda aí no teu caderninho. Ano que vem, Buffy e a caça a vampiros volta. E pra comemorar os 20 anos do lançamento da série, o elenco original se reuniu. E postou isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Essa reunião que você vai ver agora, já sabe, né? Pra ficar ligado no que vai acontecer nessa e em outras séries, só o Orbita Geek. Curte, compartilha e se inscreve. E clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Aproveita o vídeo. Até a próxima e tchau.